E aí pessoal, beleza? E quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Mundo Animal, entendeu? Então, se você já gosta, já bora deixar aquele likezão bonitão, entendeu? E se inscreva no canal caso você seja novo, porque a gente tá com quase 70 mil inscritos Então se inscreve aí pra você fazer parte aqui da nossa família Zika da Morte Mortífera, tá bom? Gente, é o seguinte, ó, pra vocês que não assistiram o último episódio aqui da nossa série Tá aparecendo um cardzinho aqui em cima agora, que foi na onde eu e o Sanzinho, a gente conseguiu pegar uma família de tigres, meu parceiro Pra falar a verdade, ainda não tem uma família completa, porque falta o filhotinho ou então os filhotinhos Mas já tem a mamãe e o papai, entendeu? Então, vem cá Sanzinho, vem aqui comigo, meu parceiro Vem comigo, meu parceiro Zoológico Super Zika aqui da Morte Suprema E, se liga, que louco que tá os nossos animaizinhos aqui Aliás, hoje a gente já tem que colocar os nomezinhos que vocês comentaram pra gente, entendeu? Mas é o seguinte, Sanzinho, hoje o foco do nosso vídeo não é pegar nenhum animal Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, meu parceiro O que é? A gente vai comer, você vai levar pro McDonald's, né? Deve, deve, tá? Vai pagar tudo, vai pagar o T-Mack Você tá falando que eu não comeu o McDonald's, mano? Você tá falando sério, não Comer o McDonald's é difícil, né? Mas comer o sanduíche do McDonald's, entendeu? É, quando eu ver você, né? Eu vou ter que sair pra dar um rolê pra comer o McDonald's Então, a gente pode fazer isso, meu parceiro Mas é o seguinte, Sanzinho Olha, o nosso zoológico está crescendo Então, a gente tem que dar mais segurança pros nossos animaizinhos O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer câmeras de seguranças Pra deixar esse negócio aqui, ó Zika Supremo, entendeu? É uma boa, Paulo A gente teve uma ideia que sabe o que a gente pode fazer Hum, o que a gente pode fazer? Comprar Fala, fala Fala, fala A gente podia comprar, sabe, aqueles negocinhos que você coloca Pra deixar seguro? Ah, bacana, Sanzinho Bacana Aham, aham Aquele negócio pra deixar seguro Aham, sei o que você tá falando Sei o que você tá falando Tô falando sério Tô lendo tua mente aqui, meu parceiro Pode falar Você até é burro, né? Meu Deus do céu Olha a boca, olha a boca Você não pensa, meu parceiro Seguinte, Sanzinho Olha, o nomezinho Que a galera pediu pra mim colocar Foi pro macho Seria Diego Que é Eu acho que, creio que seja Homenagem ao Diego Lá do... Do... Como que é? A era do gelo, né? Que é um dente de sabre Antigo dente de sabre Meu parceiro E também Shira Shira eu não sei porquê, né? Mas eu achei um nomezinho bacana Então, aqui ó A gente conseguiu pescar aqui, ó Duas name tags, meu parceiro E vamos colocar aqui, ó O nomezinho primeiro Sui Sanzinho parar de ficar andando pro lado E me empurrar Diego Aqui, ó Diego Bom, beleza Diegão aqui, Supremo Meu parceiro E agora o nome Shira 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 Eu sei porquê Shira Porque ela Shira Quer ver? Uma piada Não, não Porque quando um caçador vir pra cima dela Não atira Não atira Entendeu? Caraca, Sanzinho Desculpa aí, mas essa aqui foi a pior de todas Que você já mandou aqui, meu parceiro Meu Deus do céu Sanzinho, vem cá, por favor Tipo assim Pra gente, normalmente Quando a gente vai entrar numa parada de tigre A gente primeiro tem que jogar a comida Ah, boa sorte, meu parceiro Não, não, não Não, não Tchau, tchau Falou Tá, primeiro aqui é o Diegão, meu parceiro Tá, vamo lá Diegueira Nossa senhora O Diego é aventureiro É esse aqui, ó Pô Ah, eu tô sendo atacado aqui Shira Morri Morri pro Diego ainda Meu Deus Eu dou o nome pro Diego Que ele me arregaça na porrada Vai, coloca Não, acabei Deixa eu colocar agora Vai lá Vai lá Não, você vai colocar no outro Entra primeiro Entra primeiro Entra primeiro Girafa, normalmente, é Alimento de Estadão Estadão Nossa, idiota Qual é que você faz eles fugirem, velho Relaxa, foi tudo calculado Não, não, mas é sério Entra lá primeiro Só pra eles irem pro outro lado Aí você corre pro outro lado lá, entendeu Só pra mim Eles vão fugir Entra por aqui Entra por aqui mesmo Vai, vai, vai Eles vão correr atrás de você Será Vai, vai Confia Confia Otário Não, tô brincando Tô brincando Tá, esse aqui é o de hegueira E esse aqui, então É a Shira Então, meu Deus Deu tudo certo Ficaram bonitinho aqui, ó Ih, mano, vou te falar, mano Essa jaula aqui Tá a mais rica de todo Aqui o zoológico Das duas que a gente tem, né Essa aqui eu acho que é a que tá mais rica Então Ô, Shira Tô sendo assassinado aqui, Berk Tô sendo assassinado aqui, Berk Calma aí, calma aí Calma aí, meu parceiro Não quero virar comida de De tigre Eu sou puro osso, meu parceiro Tigre não gosta de osso Eu acho Calma aí Dibre Dibre, 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 dibre Ai, meu Deus do céu Fecha, fecha, fecha Fechou, fechou, fechou Boa Não, eu devia ter estrelado você Ó, em comparação entre as jaulas Eu acho Que a do Diego lá e a da Shira tá melhor Outra coisa Vocês não comentaram, eu acho O nomezinho aqui pros hipopótamos Pros rinoceronte Caraca, você ficou Boa, hipopótamo Tá sendo legal, viu Ó, então comenta aí pra gente Pra gente colocar, meu parceiro Um, eu tenho ideia que pode ser rino Que, bom Eu sei que eu fui muito criativo aqui Mas o rino que eu quero dizer É o rino, vilão lá do Homem-Aranha Entendeu? Sacana Entendi, entendi O outro pode ser Sei lá Já que você confunde tanto de hipopótamo Podia ser a glória Nossa, já toma Toma, idiota Já toma aí Vai falar, vai Fala mais aí Fala mais aí É, devia ser a glória, né Pô, devia ser a glória Seguinte, gente Olha, pra gente começar a fazer aqui Então a segurança Pro nosso zoológico Que bonitão Ah, outra coisa O nosso O nosso segurança Tá pra cá, Sanzi? Eu tinha visto ele lá pra frente Aqui, ó Calma aí Então, o que você fez Essa cagada aqui Só pra saber Ah, eu esqueci De tacinar a série Calma aí Pera aí Nossa, o segurança aqui Tá dando rolo, hein Meu parceiro Qual foi a segurança? Coloca aqui Ele tá achando que tá Que isso, velho O cara tá fugindo do zoológico Coloca aqui com o noel Vou deixar ele lá dentro da casinha Entendeu? Porque ele vai ficar olhando As câmeras de segurança Aqui do nosso Do nosso zoológico Zão bolado Entendeu? Aqui, entra aqui Aqui, ó Vamos lá Zezinho Narigudo O nome dele Tá, vamos lá, Sanzinho Ah, pra gente conseguir fazer Então Essa câmera de segurança Primeiramente A gente tem que fazer Essa paradinha Que se chama Universal Block Reinforced Tá, e a gente vai fazer Level 1 mesmo Porque não importa o level Entendeu? Como que a gente faz? A gente precisa de Um glass Ou seja, um vidrinho Dois diamantes Vem de boa Redstones E um stick E também um laser block Tá, vou precisar de pedra Sanzinho Ó, glass tem aqui Quer que eu tire alguns? Não, não faz isso Você já quebrou Tá, já Glass tem aqui Meu parceiro Seguinte Vou fazer aqui também Olha o tanto de redstone Que eu consegui, Sanzinho Tá, foi horrível Horrível, horrível Redstone Eu fui minerar Só pra pegar redstone Tá, um bloquinho desse aqui Entendeu? Ah, deixa eu ver A gente Ah, diamante Diamante Eu lembro que eu tinha Aqui ó, diamante Tem o Eu tinha mais diamante Não tinha? Não faço ideia Ah, meu Deus Eu tinha mais diamante Galera, tenho certeza Que isso também roubou Vai Eu, furtei nada Tá louco Você acha que eu tenho Cara de furtador? Você quer que eu responda Essa pergunta? Eu não perguntei Eu só afirmei Aham, tá bom Eu não perguntei Afirmei Falei que eu não tenho Cara de furtador Tá, vamos lá Deixa eu quebrar Essa Esses Orinhos É, orinho Esses diamantezinhos Aqui ó Que a gente aqui no mod Tem um super óleo Ou seja, a gente Quebra um diamantezinho Vem um tanto Por isso que a gente Conseguiu até a conquista Aqui agora Mas tudo bem Vamos lá Coloca aqui Essa paradinha Os dois diamantes Já foi A gente só precisa Mano Ah, Stanzinho Eu fui lá embaixo Esqueci de pegar pedra Calma aí O que? Pedra, mano Pedra Por que que você tá Com o meu diamante na mão, Stanz? Eu não tô com o seu diamante Ah, por isso que eu tenho Que sumiu o diamante, né? Eu não peguei nada Você tá vendo o miragem Falando assim Tá ficando louco Ai, cara Otário Eu acho que eu não vi Meu parça Eu só Eu tinha certeza Que eu tinha mais diamante Eu falei não Eita, pega Aqui, Stanzinho Que que é isso? Tartarugas Eu ia falar que é Uma tortuga Tortuguita Aqui, meu parceiro Ó Calma minha filha Vai Olha, minha filha Vai pôr É mó bonitinha, meu irmão Vou capturar ela Peraí, peraí Vai capturar ela É pokémon agora? Ah, se bem É o tortiguita O tortiguita Tortiguita O tortiguita É tortiguita É coisa de comer Calma Stanzinho Tortiguita Não é uma Uma tortuga, tá? É Tá bom É o quê? Ele é o quê? Que eu não sei Caraca O Stan É burro Tá, ó Eu vou deixar Parece mais Que uma tartaruga Num pokémon Lógico que não Um tortigo Parece Tem um casco Tem até um Ah, não parece mesmo Ela é tipo planta Não tem nada a ver Nossa, Stan Pelo amor de Deus, cara Tá mais pro Squirtle 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 Não, não, não Pelo amor de Deus O Squirtle é azul O que que tem a ver? Mas é uma tartaruga Stanzinho Tu é burro Entra essa O Squirtle é mais bonitinho Nossa, o Stan Ó, então vem aí, galera Nossa, o Stan Manja pra caramba Aqui de 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 pokémon Vocês já viram, né Meu parceiro Não, não O Stan É um carazico No pokémon aqui Podemos ver esse negócio aqui, ó Eu tô até pesquisando aqui, ó Porque se eu não me engano O Tortique Ó Quer ver, ó Não, não Cala a boca Falou o cara que teve que pegar Um Totoday E emprestar de um amigo Ó, Tor Ó, ah, ah, ah Tortique Tortique Pokémon Tortique, cara Não mudei assunto Nossa, eu coloquei Tortera Pera aí Tortera tá Ah, você poderia ter Confundido com Tortera Também, meu parceiro É um Tortera Eu falei Tortera Você entendeu Tortique Ah, tá bom Tá bom Tortique Estanzinho, Tortique Eu sabia que era um Pokémon De fogo, meu parceiro E ele é um Sei lá Um Pintipil, meu parceiro Ah, é verdade Caraca, como que o Stan Conseguiu confundir Caraca Estanzinho, mano É É que eu não tô com o meu celular aqui Estanzinho domina Estanzinho domina no Pokémon aqui, galera Mas tudo bem Vamos lá Universal Laser Block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, a gente vai ter que pegar a areia Estanzinho Pega um pouquinho de areia pra mim, por favor Eu vou lá pegar ali no riozinho É, pega um riozinho ali Porque a gente vai ter que transformar Nossa, velho Pelo amor de Deus Calma aí Que eu esqueci Pode pegar até aqui bastantezinha aí, Estanzinho Você tá com a Com a pazinha aí, não tá? Tô com algumas Tá, beleza Porque a gente vai ter que fazer Deixa eu ver se dá pra fazer assim Se não dá, né? Ah, não Preciso de mais 3 aqui pelo menos Caraca, velho Pera aí Você Eu não tinha? Ah, eu tinha Ah, não, não Tem o quê? Tem o quê? Mas pode pegar de qualquer jeito Pode pegar Pode pegar de qualquer jeito Não, é porque se eu não me engano Pra fazer a câmera A gente também vai precisar disso Mas tudo bem Vamos lá Vamos fazer esse laser block Fizemos aqui o laser blockzinho aqui, ó Desbloqueou até a conquista aqui pra gente A gente faz esse universal bolado Reforcer de vidro Que maluco Isso aqui, galera Reforça qualquer coisa Por exemplo, ó Eu quero reforçar essa pedrazinha aqui, ó Então eu coloco aqui E tirei Isso aqui virou uma pedra super reforçada Pode ver que até a textura dela mudou um pouquinho E ela não quebra Ela é inquebrável mesmo Vou colocar aqui ela pra vocês verem, ó Pô, tinha uma ideia Tinha uma ideia Você consegue reforçar meu diamante? Acho que não É só bloco, é só Tá escrito bloco aqui, né, Estanzinho? O idiota Ô, mas o bloco de diamante Dá pra reforçar, não dá? Ah, é não O bloco de diamante sim Mas por que que... Estanzinho, devolve meu diamante, por favor Só pra, né Só pra ter certeza assim Tá bom? Tô, pega aqui, ó Sari Ó, vamos lá, Estanzinho Eu preciso fazer aqui também Essa paradinha aqui Que é bem de boa Da gente conseguir fazer Eu vou precisar aqui De mais um desse E também de bastante ferro Estão se colocando diamantezinho ali, ó Pilantra, ó Tá, vamos lá, ó Vamos fazer aqui, ó Câmera monitor Que isso aqui a gente vai conseguir enxergar O que que a câmera tá filmando Na hora, entendeu? É tipo um tablet Beleza E agora Mano Tem três pessoas dentro De uma casinha minúscula aqui Todo mundo tá empurrando Uma outra aqui, ó Tô me sentindo com uma Pera aí, vou puxar Pô, cadê o Leodan aqui, meu parceiro? Ó Não fiz nada com ele Não vi nada Polinho Polinho que ainda vai escolher o Neck Seu trouxa Não sei o que aconteceu com ele não Tá, cadê o que eu queria mesmo? Aqui ó, câmera de segurança Aqui embaixo, Tanzinho A gente vai precisar de fazer o que? É reforçado É vidro reforçado Isso é de boa Bem tranquilo da gente conseguir fazer Bloquinho e também... Ô, 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 ô Polinho Oi Quando você acabar se impressa lá pra mim O que? Expressar o que? Me impressa lá pra mim Eu quero fazer uma coisa Impressar o que? A câmera, a câmera Não, não Porque a câmera Se colocar ela no chão, meu parceiro Já era Não, eu não vou colocar Eu prometo Não vou colocar ela no chão Eu não acredito em você Tô falando, ó Eu tô com o dedinho cruzado Se bem que aqui não tem como cruzar o dedo, né Tá vendo? Por isso que eu não acredito Não, eu tô com o... Calma aí, como que... Eu te dou um diamante, vai O diamante que é meu Não tá escrito seu nome? Não tá escrito seu nome, então é meu Ai, que otário, velho Tá, vamos fazer aqui, ó Duas câmeras de segurança Aqui, calma aí Ah, não vai dar pra fazer duas Vai faltar um chique Vai faltar um chiquezinho Tá, vamos lá Aqui, ó Aqui tem seis chiques, meu parceiro Não, é chique que eu tenho aqui Eu faço aqui, ó Não, não, relaxa Eu já consegui fazer aqui, ó Pode ficar tranquilo Eu nem fiz, já tinha, pra ser sincero, né Tá, fizemos o quê? Duas câmeras de segurança Vamos tentar fazer... Ah, pelo menos até acabar essas Headstones aqui, ó Que eu tenho, né Pega esse Universal Block Pega isso aqui, beleza Tá aparecendo por mim? Peguei, peguei, peguei Agora a gente faz aqui, ó Pou Toma Toma Ah, e... Foi, Sanzinho Fizemos aqui exatamente Cinco câmeras É... De segurança aqui Agora a gente vai ficar protegido, moleque Vai ficar protegido Dá licença aí, ô Seu Zé do Nariz Calma aí Ai, eu não consigo sair do negócio Aí foi... Nossa, Sanzinho Tá manjando aí, meu parceiro Boa Ah, eu sou esperto Pensou, hein Cadê a câmera? Cadê a câmera? Fez uma pra... 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 Impressa, impressa, impressa Por favor, por favor Não, não pressa Não pressa, não pressa Por favor Não, Sanzinho A gente tem que fazer uma parada importante aqui primeiro Calma Calma Ai, meu do céu Oh, meu do céu Black Rinoceronte Qual foi? Dá primeiro É o... É o... Dá uma dormidinha aí, a safe Aquela dormidinha safe, entendeu? Porque senão os bichos vão... Vai ficar matando a gente Tá, vai Vamos lá, vamos lá Ó, eu acho assim Que pra gente colocar aqui uma câmera de segurança Um lugar bom Pelo menos aqui nessa jaula Seria exatamente ali Então... Ai, que... Que otário, velho Que otário, velho Eu não quero deixar eu entrar na jaula Peraí Eu tenho que ser ligeiro, velho Calma aí Agora eu tenho que ser muito ligeiro, meu parceiro Muito ligeiro Calma aí A gente... Abre, abre Foi, foi, foi Vaza, 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 vaza Vaza Meu Deus Deu certo Vamos lá Testar aqui a primeira câmera nossa Um, dois, três E bom Estãozinho Aparece aí na frente, meu parceiro Você está sendo filmado aqui, ó Pela Rede Globes Rede Globes Rede Globes Aqui, ó Tô vendo o Renancer onde passando Olha aqui, Zico Tá morando aqui, ó Tá morando aqui Eu fiz uma câmera, Stan Não era pra você fazer câmera, velho Eu falei que eu queria fazer uma câmera Você não impressou a sua câmera Pra que você vai fazer câmera? Você é idiota, Stan Ah, eu ia gravar um vlog aqui Muito da hora Que não era um trouxa Mas você não deixou a verdade Eu sou idiota Eu sou Stan aqui, né Tá, vamos lá Vamos morrer também Morre, infeliz Tô odiando esses bichos Tô odiando esses bichos Caraca, velho Ô, meu Deus do céu Calma aí, vai Um, dois, três E entra Boa Cheguei Boa, boa, boa Onde que eu posso colocar aqui agora? Ferrou Vou colocar aqui, ó Beleza Coloca logo Ai, meu parceiro Não posso fazer nada Se você tem um pescoço gigante Ah, é, tá falando Me dá ajuda Você vai colocar sozinho Beleza, suave Tranquilo Pra casa, eu pedi Tu ajuda? Tá bom Tudo bem, senhor Vai, um, dois, três E pô Beleza Tá sendo filmado aqui, ó Tranquilamente Os nossos leõezinhos Bonitinhos aqui da galera Outra coisa Eu acho que, se eu não me engano Tem como ativar até a visão noturna Só que não tá de noite, né Então não vai funcionar Ahn Shift, a gente sai Aqui, ó É Calma aí É Zoom Eu tenho que colocar aqui, ó Máximo Ou mínimo Ó Que da hora, velho Tem como mexer pro lado também Só que eu não sei mexer, velho Eu não sei porquê, mas Ah, não Ai, gente O cara ainda colocou a parada errada, velho É o gatinho aqui, ó Não, vai arrumar Tu vai arrumar Tu vai arrumar Ah, pode colocar o bloco O negócio caiu, cara Caguei Caguei Não mandei você colocar a parada aí Tá, onde que a gente pode colocar outro? Estãozinho? Onde você acha que pode ser uma ideia da hora? Na entrada do... Da casinha aí Então vai Vamos colocar aqui, ó Ah, aqui não tem como Ih, lascou Lascou, lascou Ah, não sei se a gente faz uma adaptação aqui Ah, mas a gente vai bater a cabeça Não vai passar aqui, velho Ô, Berg O que que eu... O que que eu fui pensar? Calma aí Calma aí Talvez, Paulinho, o gameplay aqui Teve uma ideia Aí, senzinha O que? Calma aí, meu parceiro Isso Eu precisava de uma fence, mano Uma fence já dava tudo certo aqui, meu parceiro Tá O que que eu posso fazer aqui? Eu tenho que dar um jeito de subir aqui em cima dessa casinha Como que a gente faz? A gente vem por aqui, ó Paul, Paul Foi e... Beleza, beleza Agora a gente pega o meio, exatamente aqui Tome Nossa senhora, ficou feio Mas tudo bem Agora a gente coloca aqui Que... Ô Ô, meu Deus do céu Coloquei errado, velho Caraca, que difícil Cadê? Aí, veio, veio, veio Beleza, a gente coloca Aqui, foi E Stanzinho Se liga na arte moderna aqui, meu parceiro Paul, beleza Fizemos Agora Ficou muito frio E aí, ficou zica? Ficou voando Ficou voando Calma aí, calma aí Ficou muito horrível, velho Caraca E a arte moderna, viu? A arte moderna É... É só quem é Mordenista Consegue saber Aí, ó Pronto Melhorou Ficou bonitinho agora, ó Aí agora a gente pega Eu acho que eu não linquei a parada ainda, velho Meu Deus do céu Calma Ai Aqui Foi Linkadinho Ah, não linkou Cagou pra mim Que situação aqui, meu parceiro Foi Linkou, linkou, linkou E agora a gente vai conseguir enxergar A frente do zoológico ali, ó A gente pode ver Aqui, galera No mundo animal A gente consegue ver alguns animais Como, por exemplo Tartarugas no lago E também, é... Se eu conseguisse virar pro lado aqui, né Ah, eu aprendi a virar pro lado Nossa, era muito fácil Ali na frente a gente pode ver uma girafa Que tá quebrando o quadrinho ali, né Do lado dela podemos ver alguns tigres E também alguns rinocerotes Essa é a voz do... Do cara do... Do programa aqui do... Dos animais Mas, gente É o seguinte, ó Sobrou aqui mais duas câmaras de segurança E provavelmente mais uma Que o estanzinho tava lá na mão Ou seja, sobrou três Então, na próxima... Jaulita que a gente fizer Pro nossos... Próximos animais A gente coloca, tá bom? Mas é o seguinte, olha Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa muito like E se inscreve no canal, tá bom, gente? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou Tchau